Sabe, rapaziada? Voyab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez essa é uma reação de batalha que muita gente me pediu, pelo que vocês já estão vendo que a batalha é muito foda. Mas sabe o que mais que é foda? Se vocês deixarem o seu like aí nesse vídeo e se inscreverem no canal, gente. Sério, peço de coração que vocês se inscrevam. Eu tava olhando as estatísticas do meu vídeo e ouvi que 50% das pessoas que estão vendo os meus vídeos não são inscritos. Então, por favor, se inscreve. Vocês não sabem o quanto isso ajuda. Outro recado também muito legal é que tem uma marca de roupa chamada Tafu que fortalece não só eu, mas também o canal. E eu vou deixar o arroba deles aí na descrição pra vocês darem uma moral, seguirem eles, enfim. Ajuda a aumentar o engajamento deles. Caso você queira comprar uma peita com eles também, que são bem bonitas, se você se interessou, compra mesmo e utiliza o cupom BAUEB, tudo maiúsculo, que vocês vão ganhar 15% de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil. Então aproveita que a Tafu é foda. Batalha de hoje é Choice vs Johnny. Final estadual de 2017. Já reagi algumas outras desse estadual de 2017. Dá uma olhada aí nos últimos vídeos. Foi umas duas, três, se eu não me engano. Então dá uma olhada que tá bem legal. Sem mais delongas. Três, dois, one. Tá pego, hein? Tá pego. Eu olho pra sua cara fazendo freestyle. Eu sigo de boa, eu te atropelo como se fosse uma Ferrari. Mas só que tem esse jeito que essa sua cara entrou. Do jeito que a Ferrari bateu na tua cara, o airbag falhou. Eu sei o que aconteceu, mas só que meu mano aconteceu. Uma parada que você não percebeu. Aí, atenção na ocupação cultural. Doce pela saca fora, eu vou fazer a ocupação mental. Eu sou brasileiro e tenho orgulho do meu unido. E é isso aqui que separa os homens do menino. Boa ataque. Boa ataque. Tu tem orgulho do Brasil, vou te dizer. Infelizmente, o brasileiro não sentei o mesmo por você. Eu não me engano, obrigado, joice. Você falou que minha cara entrou. Eu corto com a foice. Meu mano, vai pra puta que o pariu. Minha cara entrou e o meu talento saiu. Minha cara entrou e o meu talento saiu. Você falou que ia chegar aqui pra me atropelar. Na hora eu vou ficar até triste. Eu tô me atropelar, vai ser multado. Mas vou três cachorros, velho, um beat. É o nome do vencedor. O beat não acompanha. Você vai tentar, só que no fim você é a banha. Aê, meu mano, deixa eu te falar. O airbag no óbito. E hoje meu airbag vai te salvar. Na moral, eu sou de um MC. Sabe que eu já chego. E no freestyle, mano, aqui, sabe que no tempo chego. Aê, eu te mato em cima da batida. Acidente de clara, esse acidente agora acaba com a sua vida. É, pois eu falo. Melhor falar no final, tá legal. Aê, aê, aê. São três anos pra chegar aonde eu tô. Você sabe de tudo isso. Você é a faminhada, se acompanhou. Só que agora eu sou Johnny do improviso. Você é meu rival nessa final. E vai ter que fazer mais do que isso. E quando você faz isso, você faz disciplina. Eu não empurro me fudendo com seu hype. Eu quero saber da rima. Você rima, fã, 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 fã. Flow, fã, fã, fã. Já que você é bravo, eu quero ver você fazer seu show. Foi legal, brasileiro. Deixa eu te dizer. Porra, brausileiro, a plateia. Quem tá filmando, quem tá assistindo, eu, você. É o marido. Eu tô um pouco me ferrando, meu mano. Quem vai representar o nacional? Só que a diferença, meu mano, que eu já tô na correria, meu chapa. E se for pra poder representar o Rio de Janeiro, eu dou minha cara a tapa. Eu aprendi apanhando, então vou bater de um lado e do outro lado. Porque é um bagulho, meu mano, eu sou Johnny MC. Bate pra caraca. Eu quero ver me impedir de cair. Me impedir de cair? Acho que ele errou, né? Deu pra entender. Esse ataque do Johnny foi bem melhor que a resposta dele. É esse Johnny que a gente quer, caralho. Nosso do Johnny foi bem melhor que o Johnny. E aí, meu nome, veio tá, capo de madino. Os brasileiros se sentem orgulhosos. Porque eu sofreria, diferente de tu, que é o invejoso. Você, eu fico, não canso o rap de verdade do início até o final Irmão, ouvir porque você perdeu, você não quer ser copiado Você quer ser melhor que eu Se liga, 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 se liga Sinceramente, eu vejo que só rima mente, não adianta me gritar na minha frente Porque você se afoga num bar de queja, onde pirata navega, marinheiro não veleja O que é isso? Sinceramente, eu não faço, mas eu não sei que tudo. Eu te atropelo com o veículo. Isso é o meu que vai impedir você de pegar esse título. Ah, porra. Os caras são bravos. Round embaçado. Esse segundo round foi muito bom. E aí, vocês decidem. Esse é o segundo round. Os dois são brabos. Tô ligado. São mesmo, os dois são brabos. Rapaziada, mas só um sairá campeão. Só um irá pro duelo lá em BH. Sem simpatia, sem xenofobia, sem essa de amiguinho e palará. Vamos que vamos descer essa porra. Meu mano o Chase, meu mano o Johnny. Só quem gostou do Chase vai barulhar em Botafogo. Já é, tranquilidade. Só quem gostou do meu mano o Johnny vai barulhar em Botafogo. Vá com os jurados. Quero ver como é que foi a votação. Só pra confirmar. Terceiro! 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 Vamos decidir, vamos decidir. Aguardem aí vocês. Se tiver que ser terceiro, vai ser terceiro por justiça, tá ligado? Não porque vocês tão pedindo. Meu mano o Chase, mano o Johnny. Só pra confirmar. Só quem gostou do meu mano o Chase faz barulho e bota a mão pro alto, rapaziada. É verdade. É verdade. Só quem gostou do meu mano o Johnny, barulho e mão pro alto, o Johnny bota fogo. Boaul! 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 Na platéia eu já tenho decisão, tenho o Chase, jurados. Terceiro! Choice, terceiro! Então é isso. Sempre é necessário o terceiro round. Nada a vez aos dois DMCs, a todos os 16 que passaram por aqui, 17 né? Você percebe o que eu falo? Pede a porra do jurado, caralho Eu só queria ver pra ter certeza Mano, ficou uma enrolação da buceta Da buceta Pra ver quem ganhou E pelos gris dá pra ver que era o choice já Mas ficou uma enrolação Pediu uma vez, tá parecido Jurado, os dois votaram no choice Nem precisava perder aquele um minuto Que perdeu ali Mas beleza Isso daí já é um adendo pra todos os apresentadores de batalha Que tão assistindo esse vídeo aí Não façam isso Se tá parecido o barulho da plateia Vai no jurado, depois volta na plateia Porque as vezes o jurado já resolve, tá ligado? Ah, mas o que você sabe disso? O que eu sei disso? Eu também organizo batalha, porra Eu também sei o que é isso, caralho Enfim, foda-se Foda-se, batalha foda Batalha foda, os dois são foda O choice e o Johnny E assim, mano É, pra mim foi 2x0 o choice Já vou falar por ordem aqui Mas os dois maram muito, mano Primeiro round O choice fez um ataque muito bom, mano Foi um ataque realmente muito bom Falou bastante coisa E o Johnny, mano Sentiu um nervosismo ali Sentiu que ele não rimou O tanto que ele rima, tá ligado? No primeiro round Acho que ele ficou nervoso Cara, querendo ou não, mano Só faltava aquilo ali pra ele ir pro nacional É a última batalha que falta pra ir pro nacional Então o cara ficou realmente nervoso, eu acho Perdeu Perdeu o primeiro round Beleza O segundo round Ele veio num puta de um ataque embrasado, mano Mas foi um ataque muito bom, mano Só que aí a resposta do choice foi muito boa também E a resposta sempre tem uma vantagem Querendo ou não Porque ela tá respondendo, né O cara É que nem, sei lá Aqueles debates políticos, né O cara vai lá e fala Ah, você é um cuzão Pronto, você não pode mais falar Agora ele fala Ah, você é um cuzão ao quadrado Ah, pronto Ele ganhou Entendeu? Então O bagulho não tem pra fazer não, mano A resposta tem vantagem E a partir do momento que o Johnny perdeu respondendo Ele praticamente entregou de bandeja Pro choice Era muito difícil ele virar Ainda mais numa final Que o cara tá com energia ali Tá ligado? Mas o Johnny rimou muito No ataque do segundo round É que o choice realmente Foi bem Mas eu acho que qualquer um dos dois Que fosse pro nacional Iria representar Tanto o choice que foi Quanto se o Johnny fosse Os dois são monstros São dois caras que eu respeito muito E monstro pra caralho, mano Monstro pra caralho, tá ligado? Não tem nem o que questionar Máximo respeito aos dois, mano Curti, mano Gostei da batalha, mano Boa vibe É isso que tem que ter mesmo É isso, rapaziada Batalha básica, rápida De avaliar 2x0 Não tem muito o que falar, não 2x0 pro choice Mas os dois foram monstros Os dois rimaram bem Os dois iriam representar E é isso Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal Vocês vão me ajudar muito E comenta aí outras coisas Que vocês querem que eu esteja reagindo Demorou? Me segue no Instagram Bruno Baweb E é isso Tamo junto Satisfação E é nóis Tchau Tchau Tchau